Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte manos, eu já falei muito sobre bugs, glitches aqui no canal né cara Já fiz vídeo de tudo, bugs que até melhoram o jogo e muitas coisas assim Mas hoje eu decidi separar pra vocês uma versão mais negativa dos bugs Porque eu quero mostrar pra vocês bugs que estragam qualquer jogo Sim, por mais que a maioria dos bugs que a gente conheça sejam engraçados Tem bugs que acabam com o seu progresso, acabam com o seu save, não deixam você ir pra frente Que eles ferram a sua jogatina Vamos falar sobre esses tipos de bugs aqui hoje Infelizmente tem muitos jogos cheios de bugs que são desse tipo aqui mano, é tenso Então já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender, estamos chegando nos 1 milhão e 600 mil inscritos Faça parte dessa turma e é claro, deixa o like pra ajudar E né, ativa essa notificação porque o YouTube também é todo bugado, é bug que atrapalha a galera Então ativa a notificação aí pra receber os vídeos, beleza? Sem mais de longas, parte pro vídeo Existem muitos bugs legais que acontecem com o cenário das coisas Às vezes um objeto trava no outro, às vezes um NPC cai no limbo ou entra dentro da parede Mas esse tipo de bug é horrível quando acontece com você Que é quando você cai em um limbo, tá ligado? Quando você cai pra baixo da rua ou de onde você tá pisando E o seu personagem vai pra debaixo do cenário e começa a cair infinitamente Então, esse bug é um saco, principalmente em jogos de mundo aberto Pois você tá lá jogando numa boa, indo pra missão ou terminando uma missão Algo assim e de repente, pá! Você cai debaixo do chão e não consegue voltar, cara Ou você fica caindo infinitamente E aí você tem que desligar o videogame Ou sair do jogo, ou downloading Ou você acaba morrendo Mas depois de muito tempo, tem que esperar o carinha cair Até o jogo decidir matá-lo Mas ainda assim, atrapalha pra caramba, mano Por mais que uma vez ou outra seja engraçado Vai lá, acontecer esse bug com você no meio da missão Ou no meio que você tá matando um chefão ou algo assim, mano Realmente você vai ficar muito puto Porque algumas vezes você pode até forçar esse bug a acontecer, tá ligado? Se você força uma explosão em algum lugar Ou pega um carro e enfira a parede, alguma coisa assim Em jogos mais sensíveis a bugs, pode acontecer Mas tem vezes que isso acontece por nada, tá ligado? Você tá andando e de repente, pfff, seu carinha some no limbo E por mais que seja engraçado ver esse bug em vídeos Quando você tá jogando, de engraçado ele não tem nada Ele atrapalha muito o seu progresso Outro bug também que é muito engraçado Principalmente quando acontece com NPCs, né? Você vê um inimigo aí, do nada, vindo te atacar E de repente ele trava O cara vira uma estátua Ele brinca de estátua, né? Isso é horrível quando acontece com você, cara Porque quando acontece com você Dificilmente você consegue sair dessa posição de estátua E assim como quando você cai no limbo Você também não consegue continuar o seu game Porque o seu carinha decidiu ali ficar travado em algum canto do cenário E não importa o botão que você aperte Você empurre, você solta especial Dependendo do jogo que você faça O seu carinha vai ficar ali travadão forever Em alguns jogos, principalmente Os que dá pra você pular Você consegue sair dessa posição travada aí Mas na maioria, não, cara Você infelizmente trava e fica travado A não ser que você dê um loading Ou dê um fast travel, né? Uma viagem rápida Ou saia do jogo É o outro bug que também é muito engraçado Mas também atrapalha até demais Agora vamos pros bugs realmente irritantes, cara Por exemplo, quando o objetivo some Independente do que ele seja Vamos supor que você tem um marcador de missão no seu mapinha Num jogo de mundo aberto Sei lá, você tá jogando Far Cry E você tem que ir pra uma missão, tá ligado? E de repente esse marcador desaparece Some Simplesmente porque o jogo decidiu O jogo bugou e não tem mais marcador de missão E agora você não sabe mais pra onde ir O problema desses bugs de, às vezes, sumir o marcador da missão É que eles costumam ficar de um save pro outro Vamos supor que você tá jogando O jogo deu esse bug de sumir o marcador E você salvou o jogo Na hora que você volta, você dá um loading O jogo continua com esse bug ativo De ter sumido o marcador da missão Hoje em dia isso tá mais difícil de acontecer Mas antigamente isso acontecia direto, cara Pega um Skyrim, por exemplo Se você salvasse o jogo com ele bugado Na hora que você voltasse pro seu save Ele ia continuar bugado, tá ligado? Com você sem saber o que fazer, cara Não ter como resolver a sua vida Porque o marcador da missão sumiu E não só o marcador da missão, tá ligado? Ou muitas outras coisas Às vezes um item crucial da missão some Então você não consegue achar, sei lá A poção que você tinha que achar Ou a chave que você tinha que achar pra abrir uma porta Esse item decide sumir Ou cair no limbo também E aí você não consegue prosseguir no jogo Ou até mesmo um NPC Eu falei do NPC travar, né? Se esse NPC for só um NPC da... Sei lá, tá andando pelo cenário Beleza Agora, se ele for um NPC importante pra missão Aqueles que você tem que seguir ele até o fim da missão Ou que você tem que proteger ele Aí lascou, meu irmão Porque aí ele vai travar num canto E você não vai conseguir prosseguir Ou às vezes esse NPC vai sumir E aí você precisa falar com ele Só que ele não tá mais no lugar onde ele deveria estar Então tudo que envolve sumir ou bugar ou travar um objetivo do jogo Atrapalha demais, meu irmão Na verdade ele corta o seu progresso Você se ferrou Seja com um marcador Com um item Com um NPC Com um personagem O que for Se o objetivo sumir Você tá lascado Agora, esse aqui é um bug Que felizmente hoje em dia Já é mais difícil de acontecer Mas na época de Skyrim Pra trás acontecia muito Que é quando uma missão Anula a outra Mas tipo assim De maneira bugada, tá? Um exemplo Você tá lá jogando Skyrim Você vai até uma caverna E mata um monstro E aí você volta pra cidade Sei lá, pra Whiterun Onde tem uma missão Que você precisa ir matar esse monstro na caverna Você ativa a missão Chega na caverna O que acontece E o jogo buga, tá ligado? Tipo, você não tem como concluir a missão Como pegar as recompensas dessa missão Porque você já matou o monstro Antes do tempo que ele deveria ser morto E aí você não consegue prosseguir, cara E isso é muito foda Principalmente em missões da história Tem vezes que isso acontece Em jogos como Skyrim Hoje em dia já é diferente Se você vai em um jogo E encontra um bicho Antes do momento ideal Que você tenha que encontrá-lo Você mata um dragão Antes da missão mandar Na hora que você voltar pra missão O seu personagem só vai informar Que você já matou aquele dragão E a missão vai ser concluída Então é mais de boa Mas há uns tempos atrás aí E em alguns jogos de hoje em dia Isso ainda ocorre E é realmente um saco, cara Porque isso quebra totalmente Qualquer jogo Que tem um pouquinho de mundo aberto, né? Você pode explorar E ir a lugares a esmo E aí você faz isso E o jogo acaba te ferrando Porque ele não soube tratar direito Da sua liberdade, tá ligado? Ele te deixa livre pra fazer as coisas Mas ao mesmo tempo Se você faz demais Ele acaba bugando Não entendendo isso E acabando com o seu progresso Com a sua missão Mas e aí Isso aí é um bug Ou falta de atenção dos programadores? Comente E pra finalizarmos Temos o pior bug Da face da história Que com certeza É o bug De um save ser corrompido Cara Eu considero isso um bug Porque tem vezes Que um save é corrompido Sem maiores motivos Se de repente Você tá salvando o jogo E a energia cai Beleza Aí dá até pra entender O que aconteceu Mas tem vezes Que você só tá jogando o game Salvou, beleza Desenvolve o game Pá, voltou De repente o jogo Corrompeu o save Porque ele decidiu Que ia corromper E aí você tá lá Todo feliz Com mais de 100 horas Do jogo já Vai lá Dá o seu loading Na hora que termina De download O jogo fala Este save está corrompido Comece de novo Tá ligado? Comece todo o seu progresso De novo Porque nós decidimos Que vamos bugar o seu save Sério, velho Parece que você acabou De ser assaltado Tá ligado? Alguém veio e roubou Todo o seu progresso Do jogo, mano É horrível, cara Com certeza É o pior bug De todos os tempos Enfim, galera Então esses são Alguns bugs Que realmente Estragam a sua experiência Você concorda Com essa lista? Pra você Qual é o pior bug De todos? E tem algum outro Que merecesse estar aqui? Comente Já aproveita E se inscreve aí no canal Pois são vídeos Todos os dias Você não vai se arrepender E é claro Deixa o like pra ajudar Até porque o YouTube Entende que você quer Ver mais vídeos Quando você dá like Então deixa o like aí Muito obrigado Grande abraço E aqui Gostão do game Amém E aí E aí